Olá, galerinha de cowboy! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bom! Começando mais um vídeo aqui no canal, então se tu é novo ou nova, já se inscreve aqui, deixa um like no começo do vídeo pra me ajudar, é isso aí, mas me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês e é isso! Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, assim, eu tô com uma coberta, tô gravando 10 horas da noite, tá? Então deixa o like, por favor! Obrigada! Chega de blá 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 e vamos pro vídeo de hoje! Bom, então hoje eu vou contar de uma pessoinha, de um serial killer, porque vocês sabem que eu amo falar de serial killer aqui neste canal A maioria dos meus vídeos é sobre serial killer, eu não sei por que que eu tenho um... não sei Então Diogo Alves nasceu em 1810 e ele ficou, então, a juventude inteira dele na Espanha, na capital, que é Lisboa Então incapaz de financiar sua vida aí com trabalhos honestos, aos 26 anos ele já começou a roubar E mais pra frente, então, ele ficou conhecido como o assassino do aqueduto das águas livres É uma construção, então, aí de 210 metros, que era bastante usada pelos fazendeiros pra levarem as suas colhetas para vender até Lisboa De 1836 a 1839, então, ele cometeu vários crimes Muitos pensam que esses crimes que ele cometeu foram instigados, então, pela companheira que ele tinha na época, que era a Gertrudes Maria Eu não encontrei muita coisa sobre ela, então eu não sei dizer quem é essa mocinha maravilhosa Então Diogo, muito que esperto, ele esperava ao cair da noite, quando os fazendeiros voltavam de Lisboa Que eles passavam pelo aqueduto, né, que era só 210 metros de altura Então ele roubava tudo que os fazendeiros tinham ganhado durante o dia E ele jogava, então, os corpos do parapeito ali pra que parecessem os suicídios Então foi assim que o nosso excelentíssimo Diogo, em um ano, matou 70 pessoas Então, como essas mortes eram de pessoas de classe baixa Então a polícia da época não deu muita importância Porque eles pensavam realmente que era o suicídio, que as pessoas estavam ali, como eram fazendeiros, né Pensavam que esses fazendeiros não tinham uma colheita muito boa Não estavam tendo dinheiro, então pensavam que eles iam lá e se suicidavam Em alguns lugares eu vi que foi em um ano que ele fez isso Outros, como eu disse antes, é de 1836 a 1839 Então eu não sei qual foi o período que ele atuou realmente Mas sabe-se, então, que foi 70 pessoas ou mais Não sabe, na verdade, né, quantas pessoas foram Então o Diogo já não estava mais satisfeito em jogar as pessoas de 210 metros Ele mudou o alvo dele e ele quis ir pra residências com um bando de ladrões Ele foi pra residência de um médico, onde ele matou o médico e a família inteira Daí sim, que a polícia foi lá e viu o que o Diogo estava tramando Então foi quando ele foi sentenciado à morte por enforcamento em 1841 Então a história de Diogo Alves, cuja sentença dele tenha sido dia 19 de fevereiro de 1841 Entregou alguns cientistas da escola médico cirúrgico de Lisboa Depois do enforcamento dele, então, eles, na tentativa de compreenderem o porquê que ele fazia aquilo matar as pessoas Eles decapitaram ele e estudaram, então, a cabeça dele Nessa época, então, do meio pro final do século XIX, a frenologia estava muito popular Essa teoria dizia que características mentais diferentes estavam relacionadas a áreas particulares, então, do cérebro E também havia uma conexão entre o formato do crânio e o formato, então, do cérebro O formato do crânio poderia dizer, então, características das pessoas Seguidores também da frenologia acreditavam que eles podiam mensurar aí tendências criminais de uma pessoa Só pelo simples fato de examinar o crânio delas Eles esperavam, então, encontrar alguma coisa, sei lá, mirabolante ali na cabeça, no cérebro, então, de um serial killer Como o do Diogo Alves, então, por isso que a sua cabeça foi preservada num jarro com formol Então, eles mantêm a cabeça dele até hoje, ali dentro do jarro, lindamente, com um troféuzinho Numa escola de medicina em Lisboa Então, depois de 176 anos do acontecido, dá pra gente visitar a cabeça dele Sim E com os olhos dele ali te encarando, aparentemente, estranhamente vivo Perturbador, né? Eu sei Principalmente como ela tá ali, guardada como um troféu Tipo, estranho Mas tudo bem, tá lá pra gente ir visitar Então, cientistas com sua pseudociência Não descobriam nada aí no cérebro do Diogo Alves Eu não sei o que eles queriam descobrir, mas não encontrar nada do que eles queriam, do que eles não queriam E o Diogo Alves foi questionado, então, antes dele ser preso Se ele sentia remorso de algum dos seus crimes E ele disse que só sentia remorso de um Que foi de um bebê Que ele disse que matou pra criança ficar quieta E ele disse que antes de matá-lo O bebê sorriu pra ele E daí ele sente remorso Por conta da criança Que sorriu pra ele Mas mesmo assim ele matou Então, né? Então, atualmente, a cabeça desse par Encontra-se no teatro anatômico Da faculdade de medicina Da Universidade de Lisboa Na sequência de uma formação De um gabinete de frenologia Por José Lourenço da Luz Gomes Que permitiu, então A conservação do crânio do Diogo Alves Juntamente com o de Matos Lobo Tendo sido, então, um dos últimos sujeitos A ter sido aplicado a pena de morte Isso foi um marco bem significativo Na história judicial, então, de Portugal Então, a cabeça do Diogo Alves Foi constituído um dos objetos Mais significativos E também mais horripilantes É... Óbvio, né? Mesmo com o avanço da medicina A gente não pode dizer ainda Que o tamanho do cérebro da pessoa Vai determinar o caráter dela O que os estudos mais avançados dizem É que o que vai determinar o caráter da pessoa É... A genética A cultura dela A família Enfim, os meios que ela vive aí na sociedade Então, me digam aqui nos comentários O que vocês acham Se vocês visitariam a cabeça do nosso Diogo Alves Simpático Que jogava as pessoas de 200 metros de altura Eu não sei se eu visitaria Talvez Eu não tenho muito medo, não Só se eu sonhar com a cabeça depois Mas o que uma cabeça pode fazer? Botar a faca na boca E correr atrás de mim? Não dá pra correr também Porque só tem a cabeça Então, eu não sei Me digam aqui nos comentários O que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o like Se inscrevam no canal E também me sigam nas redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau